Eu quero ouvir Perulão! Senhoras e senhores! Ladies and gentlemen! Som da caixa, vora lá! Bora lá pessoal! Boa noite! Quer ver toda a gente com os dois braços Falar tudo pra cima! Fácil! Bora lá! Todos comigo! Opa! Por cima! Vamos lá! Vamos assistir! Ai coração do meu lau! Vai! Ai coração do meu lau! Ai coração do meu lau! Vai! Bonito! 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 Ai coração de malau Ai coração de malau Ai coração de malau Se tu é que me queres agitar Goste que me enfangue Te mistura e me levantar Para me afrontar A emoção está no ar Que eu já estou a ficar louco Ai coração de malau 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 Não, não, não Que eu já estou a ficar louco Ai coração de malau Morindo Coração 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 Olha a marcha Se me derrubou para a noite Eu me derrubo para a noite É esta forma louca De te ter no meu lado Não sei se queres por ti Ou seja Uma fera que ociona Do cheiro do teu perfume Eu me derrubou para a noite Eu me derrubo para a noite Eu me derrubo para a noite Estou estes loucado Porque a luz stream É estrada Segundação Est домой O meu corpo é agarrado Eu me entrego à todo Uma mente escura Que o teu jover O céu e o teu peito sem alão, deixa-te o alão A tua cintura, o teu corpo está cansado Ai que estou a ficar louco Ai coração de melão Tudo aqui? Não, não, não Que é o liberal, tudo aqui, fala lá Não, não, não Ai coração de melão Vamos sim Não, não, não Que é verdade, tudo aqui, você comecei com a gente Não, não, não Bora Mais três vezes com a gente Mais duas Só mais uma com a gente só para o estilo, vai Muito, muito, muito obrigado, obrigado, obrigado Boa noite